Música Salve galera, ó A gente está virando amante da Yamaha mesmo Olha o que a gente trouxe aqui Vídeo inédito Na autogira, hein galera Uma RB135 Fope, hein galera, zero Funciona, viu Zero, a motinha é zero, galera Agora os caras vão ficar loucos Os caras falavam que a gente tinha preconceito Contra a Yamaha, né Pinho Mas provou aí que a gente não tem preconceito contra a Yamaha Porque a Yamaha As molecada não compra muito Yamaha Os caras preferem comprar Titã Então os que comprem, traz aqui pra gente Fazer um tipo de preparação, alguma coisa A gente está aqui, então está aqui a RB Sabe quem a gente vai fazer essa RB aqui? Quem a gente vai fazer essa RB, Pinho? Já com o Comando Bruto aqui no Life Bruto? Tem Comando ainda? Você vai falar assim, não, tem Comando Pinho é uma RB com o Comando aqui, mas não tem Comando Não, não tem Comando A moto é dois mil, assim, né Então o cliente trouxe pra fazer uma revisão, galera Na moto, então eu vou trazer o vídeo Porque não tem vídeo de R&D Então a gente vai fazer uma revisão, mostrar Aquilo DPE que tem e dar uma voltinha, né Aquele jeito Ó, vamos mostrar aqui os detentivos que tem na moto A moto é zero, galera Zero, zero, zero A moto é zero Mostra aqui, ó Ó Já começamos por aqui, ó Está vendo que tem um trinco aqui na mangueira, ó Dá um... Não, dá um freche aqui, ó Tem um... Freche aqui, ó Pode ver, galera Tem um trinco aqui na mangueira, certo? Tem um vazamento no coletor, está vendo? Vazamento no coletor aqui, ó Mostra o outro lado, lá A gente vai fazer uma revisãozinha na bomba aqui, ó Ó Tá vendo a bombinha aqui, ó Então Isso, a gente vai dar uma regulada Pra mandar o tanto de óleo certinho aqui A moto está um pouco gorda, tá, galera Ela não está com aquela afinação legal, não Então a gente vai dar uma afinada nela Sabe como que a gente afina é R&D? Pega a lixa lá, que não vai lixar Deve estar fino Então, galera Muita gente perguntou Ah, traz uma dois tempos preparada Eu não mexo com dois tempos aqui, tá, galera? Eu peguei essa moto aqui Porque vai fazer uma revisão Se fosse pra desmontar o motor Preparar Posso até fazer Mas só que é um tempo, assim Que vai... Vai levar muito tempo E eu também não entendo muito isso aqui De preparação de dois tempos, não Daqui é mais um povo antigo Tem que ter um macete Bem macetado Tem que ter um macete bem macetado Pra mexer com esses trancos aqui A gente vai fazer uma limpeza na vela também, viu, galera? Limpar a vela O motor aqui tá filé Não tem vazamento de nada Zerado Tá filézinho A moto é zera, mano A moto tem até o selo aqui ainda de... De fabricação, ó Mil novecentos e noventa e nove Discão, é? Ela colocou um discão aqui, ó Zerado A relação dela aqui tá original ainda, ó A relação tá original Ó Coroinha... Acho que é trinta e seis, né? Acho que é trinta e seis ou trinta e oito De cabeça eu não sei, galera Se é trinta e seis ou trinta e oito A relação dela aí Mano, a moto é zera A gente então aqui já desmontou aqui, né? Com seis vírus A gente vai arrancar aqui Fazer os outros trampos Depois a gente... A gente vai voltar aí Funcionar essa moto aí, galera É... Dá uma ligadinha nela Andar Vamos ver... Ah, o Pina... O Pina pulou assim Tem que trancar o pistão dela, viu, galera? É... Tá fumando, né, Pina? Tá fumando Comando, eixo bruto, PND Trocar um pistão quatro vezes e não para de fumar O negócio é que fuma mesmo, né, Mãe? Por que será que fuma, né? Tem que ter alguma motinha que você quer intimar pra sair da casa aqui? Vamos dar uma motinha aqui, né? Vamos comprar um para ela reforçar? Um, dois, tem que dar? Por hora? Tem ou não, tem, Marcelo? Ah, uma motinha por hora A minha eu tô montando ainda, pô A minha também não chegando 150 por hora acho que dá, né? Originalzinha assim, né? Acho que dá, 155, 155 por aí, né? Dá pra pegar uma baixadinha E é rápida, né, Mãe? Ah, não é muito rápida não, mas ela é assim, ó Assim, né? Ah, mas ela... Aí depois grita, ó Ah, depois que ela passa dos 5 mil 5, 7 mil giros por aí Passou de 5 mil real, ela onda mais E ela fala, depende da motinha, né? É, motinha e filézinha aí, galera RD Os caras falam que a gente tem preconceito contra a amarrar Mas a gente não tem preconceito contra a amarrar E a amarrar vive também É só pra zeito, pô É só pra tirar a... YBR Opa, chegam essas comandas ali Isso é a moto do... Isso aí Ah, os combo da Ford A moto do Juninho lá Do Juninho lá Do Juninho? Pina deu 187 na moto, hein, mano? Passou a porra, rapaz Rapaz Então é isso aí, galera A gente vai terminar de fazer a sua atenção aqui e já volta, gente, ó, beleza? Olha o Pina, você tá fazendo aí? Olha o Pina, você tá fazendo aí? Ah, tá fazendo aqui, mano Ele tá passando graxa com a mão, galera, na moto, na RD, mano Eita, ele tá limpando na roupa 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 Não toca, rapaziada Vamos colocar o capacete Porque... Isso é algoidão Não é afumado O Pina... O Pina... O Pina colocou a moto com pistão colada Ahn? As mola tá cansada já, pô As molas tá moladas Vamos Ó, ó, a rata aqui, eu vou lá Rafa Vai Vou dar uma volta de RD, pela primeira vez no RD, cara Eu nunca dei RD, moleque Nunca levei a rideira na minha vida Vamos dar uma ligada de nada aqui em cima da rampa Dá um trabalho Dá um trabalho pra ligar, não é não? Vamos ver se dá trabalho E aí? Bateu e pegou aqui, ó Bateu Tá querendo dar calma? Não, 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 não Não, não, não Ele riu, hein? Aqui não fala questão de curto Deixa o pau, Matal Deixa o pau? Deixa o pau de pau de pau Deixa o pau Deixa o pau de pau Deixa o pau de pau Deixa o 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 pau Eita, doideiro E aí, final? Aí, a 99 Vai 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 Ih, esse não quer voltar não Eu fui bater segundo aí O bagulho entrou dentro, mano Eu fui bater segundo O bagulho entrou dentro, mano É 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 isso aí, ó A gente trouxe TRD pro canal aí Então o leite vai merecer Mais do que um mais Parece que pelo menos três likes aí Ó Pim, no vídeo do seu canal, tem ideia aí É Vai ter o seu andando? Não Ah, então de seu like não Queimando 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 Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo Ah 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 Então isso aí rapaziada Mais um vídeo aí Da Autogiro Novidades aí, ó Novidades aí, ó Se vocês quiserem Ver o RD preparado aqui na Autogiro Só trazer um pouquinho que ele é preparado Falou Até mais Tchau Tchau